Música Queridos amigos e irmãos, estamos ainda bem no começo deste novo ano e continuam ecoando em nosso coração as palavras do Papa Bento XVI quando ele na sua mensagem convida todos a trabalhar pela paz De modo especial, a preocupação do Papa é educar os jovens para a justiça e para a paz No nosso mundo, onde o valor da pessoa, da sua dignidade e dos seus direitos Não obstante as proclamações de intentos, está seriamente ameaçado por aquela tendência generalizada de recorrer exclusivamente aos critérios da utilidade, do lucro, do ter É importante, diz o Papa, não separar das suas raízes transcendentes o conceito de justiça De fato, a justiça não é uma simples convenção humana Pois o que é justo determina-se originariamente não pela lei positiva mas pela identidade profunda do ser humano É uma visão integral do homem que impede de cair numa concepção contratualista da justiça E permite abrir também para ela o horizonte da solidariedade e do amor O Papa nos convida a não ignorar certas correntes da cultura moderna Apoiadas em princípios econômicos, racionalistas, individualistas Que alienaram das suas raízes transcendentes o conceito de justiça Separando da caridade e da solidariedade A cidade do homem não se move apenas por relações feitas de direitos e de deveres Mas antes e sobretudo por relações de gratuidade, de misericórdia, de comunhão A caridade manifesta sempre, mesmo nas relações humanas, o amor de Deus Dá valor teologal e salvífico a todo o empenho da justiça no mundo Como diz Jesus, felizes, os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados Serão saciados Porque têm fome e sede de relações justas com Deus Consigo mesmo Com os seus irmãos e irmãs Com a criação toda Educar para a paz A paz não é só a ausência de guerra Nem se limita a assegurar o equilíbrio das forças adversas A paz não é possível na terra sem a salvaguarda dos bens das pessoas A livre comunicação entre os seres humanos O respeito pela dignidade das pessoas e dos povos E a prática assídua da fraternidade A paz é fruto da justiça e efeito da caridade E antes de mais nada, dom de Deus Nós, os cristãos, acreditamos que a nossa verdadeira paz é Cristo Nele, na sua cruz, Deus reconciliou consigo o mundo E destruiu as barreiras que nos separavam uns dos outros Nele, há uma única família reconciliada no amor A paz, porém, não é apenas dom a ser recebido Mas é obra a ser construída Para sermos verdadeiramente construtores de paz Devemos educar-nos para a compaixão A solidariedade A colaboração na fraternidade Ser ativos dentro da comunidade E solicitos em despertar as consciências Para as questões Não só pequenas do nosso mundo Mas questões nacionais, internacionais E a importância de procurar Adequadas modalidades de redistribuição da riqueza De promoção do crescimento De cooperação para o desenvolvimento E, sobretudo, de resolução dos conflitos Diz Jesus Felizes os pacificadores Porque serão chamados filhos de Deus A paz Para todos Nasce da justiça de cada um E ninguém pode subtrair-se a este compromisso essencial De promover a justiça Segundo as respectivas competências e responsabilidades De forma particular O Papa convida os jovens Que conservam viva a atenção pelos ideais A procurarem com paciência E tenacidade A justiça e a paz E a cultivarem o gosto Pelo que é justo e verdadeiro Mesmo quando isso Lhes possa exigir sacrifícios E obrigue a caminhar contra a corrente O Papa, na sua mensagem Convida todos A levantar os olhos para Deus Perante o árduo desafio De percorrer os caminhos da justiça e da paz Podemos ser tentados A interrogar-nos Como o salmista Levanto os olhos para os montes De onde me virá o auxílio? O Papa quer bradar a todos E particularmente aos jovens E dizer Não só nas ideologias que salvam o mundo Mas unicamente o voltar-se para o Deus vivo Que é o nosso Criador O garante da nossa liberdade O garante do que é deveras bom e verdadeiro E voltar-se sem reservas para Deus Que é a medida do que é justo E ao mesmo tempo é o amor eterno E que mais nos poderia salvar Se não o amor? Pergunta o Papa O amor rejubila com a verdade É a força que torna capaz De comprometer-se pela verdade Pela justiça Pela paz Porque o amor tudo desculpa Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Aos jovens o Papa Bento diz Queridos jovens Vós sois um dom precioso para a sociedade Diante das dificuldades Não vos deixeis invadir pelo desânimo Nem vos abandoneis a falsas soluções Que frequentemente se apresentam Como o caminho mais fácil Para superar os problemas Não tenhais medo Continua o Papa dizendo Não tenhais medo de vos empenhar De enfrentar a fadiga e os sacrifícios De optar pelos caminhos Que requerem fidelidade e constância Humildade e dedicação Continua o Papa dizendo Vivei com confiança A vossa juventude E os anseios profundos Que sentis de felicidade De verdade De beleza E amor verdadeiro Vivei intensamente Esta fase da vida Tão rica E cheia de entusiasmo O Papa continua Falando aos jovens Dizendo Sabei Que vós mesmo Servis de exemplo E estímulo Para os adultos E tanto mais O sereis Quanto mais Vos esforçardes Por superar As injustiças E a corrupção Quanto mais Desejardes Um futuro melhor E vos comprometerdes A construí-lo Sientes Das vossas Potencialidades Nunca vos fecheis Em vós próprios Mas trabalhai Por um futuro Mais luminoso Para todos Nunca vos sintais Sozinhos A igreja confia Em vós Diz o Papa Acompanha-vos Encoraja-vos Deseja Oferecer-vos O que tem de mais Precioso A possibilidade De levantar Os olhos Para Deus De encontrar Jesus Cristo Ele Que é a justiça E a paz Oh vós todos Homens e mulheres Diz o Papa Que tendes a peito A causa da paz Esta não é Um bem Já alcançado Mas uma meta A qual todos E cada um Deve aspirar O Papa Termina sua mensagem Dizendo Olhemos pois O futuro Com maior esperança Encorajemos-nos Mutuamente Ao longo Do nosso caminho Trabalhemos Para dar Ao nosso mundo Um rosto Mais humano E fraterno E sintamos-nos Unidos Na responsabilidade Que temos Para com As jovens Gerações Presentes E futuras Nomeadamente Quanto a sua Educação Para se tornarem Pacíficas E pacificadoras Apoiando Uma tal certeza O Papa Manda estas Reflexões Que se fazem Também Apelo Unamos As nossas Forças Espirituais Morais E materiais Afim De educar Os jovens Para a justiça E a paz Vamos acolher Este apelo Do Papa Fazê-lo Nosso Trabalhar Com os jovens Neste sentido Dependerá Deles O futuro De paz Do mundo Assim como Está dependendo De nós É Tudo Aquilo que está Acontecendo Hoje Daquilo que Plantamos Tempo atrás Agora estamos Vendo os frutos Que estamos Colhendo Que ninguém Fique fora Deste compromisso Que todos Possamos Estar juntos Trabalhando Pela justiça E pela paz E Deus abençoe A todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto